Olá, seja bem-vindo, uma ótima noite para você. Hoje é dia 14 de setembro e está no ar mais um 100 edição aqui em Teveja. Hoje quem está comigo é o Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Silvio. Augusto, antes da gente apresentar e comentar a principal notícia do dia, eu gostaria de começar o programa com um trecho do discurso de posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Acompanhe. O combate à corrupção e a defesa da ética no trato da coisa pública serão objetivos centrais e permanentes do meu governo. É preciso enfrentar com determinação e derrotar a verdadeira cultura da impunidade que prevalece em certos setores da vida brasileira. Pois é, é preciso enfrentar com determinação e derrotar a cultura da impunidade no país. São palavras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje foi denunciado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro pela força-tarefa da operação Lava Jato. Augusto Nunes. Olha, foi um golpe na impunidade desferido pelo Ministério Público Federal, mais precisamente pela força-tarefa de procuradores da Lava Jato. Mas o que se viu foi que foram demonstrações, manifestações, segundo as quais a cultura da impunidade ainda prevalece. Por que tanto espanto com essa denúncia apresentada pelo procurador Delton Dallagnol? Alguém ainda acreditava que o Lula fosse inocente, que ele não tem nada a ver com o sítio de Atibaia, com o triplex do Guarujá, com o Petrolama? Quem pode acreditar nisso? Ninguém acredita. O que fez o Delton Dallagnol foi mostrar com um belíssimo infográfico ali. Vamos colocar na tela enquanto você comenta. O que fez o Lula. Tá aí. Vamos olhar, eu queria que você mostre. Não, nós vamos colocar agora. Olha lá. Comentar isso daí, depois eu continuo. Pois é, ali tem todos os pontos que ligam o Lula ao Petrolão. E as pessoas que ligaram o Lula também ao Petrolão, né? Ele desenhou, né? Ele desenhou, exatamente. Ele desenhou. Então você vê que tem, por exemplo, José Dirceu, aí a ligação com o Lula, né? Você tem lá as habilidades dele, vamos dizer, o poder de decisão. Num dado momento, o procurador fala, olha, não tem como. O Lula era o... nada passava sem a caneta dele, sem o aval dele, né? E duas palavras me chamaram muito a atenção, Augusto. E aí eu passo a bola pra você. A primeira tá, inclusive, ali, logo no topo desse diagrama. Propinocracia. Foi como o procurador definiu. Ele disse assim, havia uma propinocracia como método de governabilidade. Perfeito. Não é de governo. Nós temos repetido aqui há muito tempo que a corrupção foi transformada num instrumento de eternização no poder. É exatamente isso que aconteceu. E isso prova a profusão de provas e evidências contundentes de que o Lula é o comandante máximo do esquema. Novamente, palavras... Palavras do procurador. ...do procurador. São tantas, né, essas provas e evidências, que o que é espantoso, repito, é alguém acreditar que o Lula é inocente. E mais surpreendente... não surpreendente, mas mais assombroso ainda é o discurso do advogado. Tá indignado, tá perseguição política. Querem impedir que o Lula volte à presidência. É o seguinte. A Lava Jato mudou o Brasil. O Lula, se a imprensa dá tanto destaque à denúncia, qual é que será a cobertura da transformação do Lula em réu da Lava Jato, caso o juiz Sérgio Moro aceite, acho que vai aceitar, a denúncia formulada pelos procuradores. Ele não pode ser preso um ex-presidente da República. O José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, foi para a cadeia, ficou um tempão. Presidentes italianos foram para a cadeia, porque aqui no Brasil isso causa tanta surpresa. Pela cultura da impunidade mencionada pelo Lula ao formular mais uma promessa que ele nem começou a cumprir. Outro, você já citou a expressão, Augusto Nunes, comandante máximo, mas eu acho ela muito importante nesse processo, muito relevante, porque se a gente pegar o Mensalão, a ação penal 470, todas as condenações, desde a denúncia até a decisão do Supremo Tribunal Federal, o líder, o chefe daquele time todo, era José Dirceu, que está preso pelo Petrolão. Foi preso pelo Mensalão, preso pelo Petrolão. Mas não, a ação penal 470 não chegou ao Lula. Não, e depois o Mensalão conseguiu inventar a quadrilha sem chefe, ao absolvê-lo do crime de formação de quadrilha. Então, uma quadrilha agiu, mas não há quadrilheiros nem chefe. Imagina se o Lula... Imagina o Lula ignorando um esquema desses, do Mensalão e mais o do Petrolão. E é aquilo, né? Ao se referir ao Lula como comandante máximo, não só aponta o Lula como chefe do Petrolão, como chefe de todo o esquema, o maior esquema já descoberto da história, de propina e corrupção, o Augusto Nunes. Mas também ele joga luz para o discurso do Eu Não Sabia. E o procurador, o Deltan de Maiol, fez questão de falar isso. Os procuradores lembraram disso. Olha, não dá mais para dizer que o Lula não sabia de nada. O Lula não sabia que o sítio de Atibaia era dele. Não sabia que foi reformado do Triplex. O Lula sabia que o Triplex foi reformado pela OAS e também não era dele. O Lula não sabia do Mensalão. A mulher só comprou dois pedalinhos e dois barquinhos. Pois é. Não sabia de nada. Ele se mete em tudo, mas não sabe de nada. O Lula, ele interfere até na escolha de candidatos a vereadores em Ibiúna. E ele não ia dar palpite nesse negócio. Ele não só deu palpite, como organizou. Pois é. E agora, Augusto, a reação do lulopetismo, a reação dos fiéis ainda, os que ainda restam ao PT e ao Lula, é de tentar associar, de uma certa forma, ele àquilo que eles chamam de, entre aspas, golpe das elites contra o PT, para tirar o PT, para derrubar a Dilma, e o Lula é mais uma vítima. Agora eles querem colocar o Lula na cadeia, para o Lula não sair candidato e vencer as eleições de 2018. Pois bem, eu acho que para todos eles, eu gostaria de colocar mais uma vez na tela, porque a resposta é esse diagrama do Ministério Público, que tem lá a alma mais honesta do mundo no centro dele. Essa é a resposta, Augusto. Não precisa nem gastar muita saliva. Quer que eu desenhe, né? Aquilo ali. Muito bem. Augusto, um outro ponto que eu queria comentar contigo aqui, nós estamos no meio de uma eleição. Uma eleição municipal, vai eleger novos prefeitos e novos vereadores no país. O PT já sofre demais, os candidatos do PT estão sofrendo demais o desgaste pela Lava Jato, pela queda da Dilma, pelos esquemas de corrupção revelados, pela mancha que encardiu o partido e dificilmente a estrela será desencardida agora. Perfeito. Mas, eu acho que essa denúncia, neste momento, fará com que os candidatos do PT tenham que sair em defesa do seu Messias a partir de agora. Vão ter que tratar de questões nacionais, eles não têm planos para municípios, vão cair nessa e vão passar o resto da campanha se defendendo e defendendo o chefe. O que vai aumentar as dimensões do desastre eleitoral que aguarda o PT. Essas manifestações de rua, isso aí é o que deveria ser a mobilização do exército do Stedley, das forças do Boulos. Elas já estão emagrecendo, vão acabar. Estão sendo desidratadas pela suspensão da mesada. E agora, eles vão fazer o quê na eleição? Não tem o que fazer. Se fora Temer e volta Dilma ou vamos eleger o Lula, eles estão num beco sem saída que é sempre um bom destino para quem faz o que eles fizeram. E resta uma pergunta. Será que o senhor Fernando Haddad, candidato do PT à reeleição em São Paulo, será que o senhor Raul Ponte, lá em Porto Alegre, candidato à prefeitura, será que o senhor Reginaldo Lopes, lá em Belo Horizonte, para citar só três dos tantos, vão sair em defesa do Lula na campanha eleitoral? Têm de sair. Têm de sair até porque, se forem inteligentes os adversários, minimamente inteligentes, eles vão cobrar. Vão cobrar. Aqui em São Paulo, o João Dória, aparece um problema nacional, o que acha da reforma, a trabalhista. Ele vai perguntar para o Haddad, porque é ele que cuida disso. É ele que tem explicações a dar. Eu trato de questões aqui ligadas a São Paulo. Está certo. Muito bem. Está certo. Augusto, então a gente encerra o nosso breve comentário, nesse dia importantíssimo. Um registro importante. Voltaremos ao assunto. Voltaremos com as palavras da alma mais honesta do mundo. Do mundo. O combate à corrupção e a defesa da ética no trato da coisa pública serão objetivos centrais e permanentes do meu governo. É preciso enfrentar com determinação e derrotar a verdadeira cultura da impunidade que prevalece em certos setores da vida brasileira.